mas chega lá, arrastou pra fora e matou, olha caçado do dia 28 pro dia 29 de setembro de 2021 da terça pra quarta caçado olha ele, neném, bem que você disse que o cachorro era de velho, viu, bem que você disse que o cachorro o cachorro anda ou não anda, parceiro? cachorro é bom, cachorro é andador cachorro sozinho, né só corra boa, menino, só corra boa tia, obrigado, tatuzinho, arrastou são meia noite e 42, viu meia noite e 42 já é a primeira coada, vamos pra frente daqui tá aqui o cachorro aí tá aqui eu aqui, ó eu levei pra gravar o vídeo a memória do celular tá rindo demais, mas agora vai dar certo, vamos pra frente, vamos pra frente Aconteceu? dado miséria miséria.com.br seu portal de notícias